É isso que eles estão querendo, que vocês desistam, meu amigo, a gente pode ter perdido uma batalhazinha, mas a guerra a gente não perdeu não, deixa de história. E rapaziada e moçada do canal, preste atenção, eu estou aqui, graças a vocês, nós somos a maior família de carabina de pressão do Brasil, nós estamos chegando em 800 mil inscritos, começando mais um ano novo e eu recebo essas mensagens melancólicas, vou ter que passar a minha carabina, vou fazer uma fogueira, acabou-se, já já vão pegar o 4,5, 5,5, o 6.0 e eu vou ter que fazer crochê, não sei o que, eu digo, meu amigo, é isso que eles querem, o que eu admiro muito, 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 hoje é a informação, o jeito que a informação é passada, ó, eu digo para vocês, gente, eu tenho o contato de todos os representantes e de todos os donos, entendeu, donos, e eu falo com eles, direto, não só desse tipo de assunto, de tudo, né, eu tenho aquela relação muito bacana com os caras, e eu vou dizer uma coisa para vocês, os números foram muito bons esse ano, muito bom, pelo contrário que a galera disse, não, não acabou não, muitas marcas estão trazendo as novas carabinas para o Brasil, esse ano de 2024 vai ter muita carabina, eu estou juntando informações para fazer um vídeo especial, se vai ter novidades no 6.0, entendeu, porque assim, tudo indica que sim, porque vai ser os calibres que a gente vai poder transitar livremente como antigamente, ó, tivemos uma grande vitória no pessoal do iSoft, muitos deles não vão precisar de nada, o esporte fantástico, o iSoft vai continuar do mesmo jeito, entendeu, voltou agora a tirar o CAC, né, eu vou daí, eu dei entrada no meu novamente, porque o meu não tinha saído, porque faltou um documento lá especial, dei entrada novamente, eu vou tirar meu CR, meu CR, quer dizer, eu vou tirar meu CR, vou ser CAC e vou mostrar tudo isso para vocês, vou andar no meio da rua procurando uma blitz para os homens de bota me parar e eu dizer, ó, documento, essa guia de tráfico especial, gente, eu vou mostrar para vocês como é seguir tudo politicamente correto, esse ano já foi liberada, se eu não me engano, o controle de javali em Santa Catarina, eu vi essa informação, se eu estiver falando algum erro, coloque nos comentários, mas se for verdade, está aqui, porque assim, eles, eles tentam, eles vão tentar de tudo, mas existe uma galera que não desiste, e você não pode desistir, Tiago, mas eu só sou uma humilde pessoa, é, eu sou assim tão coisadinha, eu sou tão pequeno, gente, não sei se você vai tirar aquele vídeo, aquele filme, né, que tem um Crio, o Crio é um dos menores animais indo ao mundo, é tamanhozinho do mundo, é menor, é bem miudinho ele, parece um camarão, mas é bem miudinho, e ele fala que um Crio sozinho não é nada, mas se esse desistir, esse outro, e um bilhão desistir, acabou, e agora quando eles todos se juntam, eles conseguem quebrar um gelo gigante, por quê? Porque a união, meu jovem, faz a força, entenda isso, então tire, ah, eu vou acabar, ah, eu ia pegar uma máscara, não vou pegar mais, que é isso, gente, que é isso, a gente tem que seguir as regras, né, porque é a lei, mas não pode, ah, mas vai ficar mais difícil, vai ficar impossível, não, não vai, então é isso, eles querem comer a gente pelo carcanhar, entendeu? Mas o que a gente vai fazer? Vamos abrir os braços para não passar na goela, mas se você desistir, tudo que a gente pelejou até agora foi em vão, então vamos continuar, vamos manter os canais, ah, Thiago, eu teve um cara que mandou uma mensagem, eu pensei, eu estava querendo abrir um canal, mas eu vou parar, eu digo, meu amigo, é agora que chegou a hora de você abrir seu canal, falar de carabina de pressão, falar do tiro esportivo, falar de tudo isso, ah, Thiago, mas eu posso, eu posso pegar teus vídeos, você não pode pegar o vídeo em si, porque o YouTube não permite, mas você pode pegar um vídeo meu e melhorar, ah, eu gostei do vídeo, Thiago, eu gostei do vídeo de outro canal, pega aquele vídeo, se baseia por ele, você pode fazer até igual, mas se você se filmando, pode fazer que tem problema nenhum, ah, mas recopiar, gente, não existe nada original aqui no mundo mais, é bem difícil, pela quantidade de gente, a quantidade de gente falando a mesma coisa, é difícil ter uma pessoa 100% original, é muito difícil, e assim, aqui a gente quer melhorar, então eu faço um vídeo, outro canal vê meu vídeo, ó, cara, eu vou dar uma melhorada nesse vídeo do Thiago, faz, ah, entendeu? E quando eu vejo, eu vejo um vídeo parecido com o meu, eu digo, eu vou lá, curto e comento, porque, gente, a união faz a força, então não desista, não entregue as coisas, não diga, acabou, pare com essas palavras, tem uns caras que, ah, Thiago, eu já acabei, foi com tudo, eu digo, não, meu amigo, para ter um derrotado num time é melhor nem ter, entendeu? Então saia mesmo, vai fazer seu crochê, vai fazer, foi um dominado, o cara desse, ele é tão perdedor, que ele perde antes mesmo de jogar, ele já perdeu, eu fico triste, eu fico muito triste, porque assim, meu pai sempre disse para mim, meu filho, ó, a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória, muito mais, muito mais, mas assim, a gente perdeu, nós perdemos essa batalha, né? Mas tá aí, esse ano é ano de eleição, é bem importante você escolher os representantes corretos. Ah, Thiago, mas é, é vereador, presidente, tudo isso, é a base, é a base, entendeu? Olhem quem você vai fazer, ó, preste atenção, preste atenção, eu não tô, eu não gosto nem de falar muito de política, porque política é aquela coisa complicada, o cara tá hoje aqui, este menino nunca nem vim na vida, aí no outro ano, este menino é meu irmão, só não chegou a mamar nas tetas da mamãe, mas é mesmo que meu irmão, é mais ou menos isso, é uma hipocrisia doida, então você deve ver isso, não tampe seu zói, olhe para o passado, olha para o presente, olha a perspectiva de futuro, tá bom? Mas não desista, não entregue os pontos, compartilhe os vídeos dos canais, se inscreva nos canais, comente, dê dicas, ah, Thiago, eu não quero criar canal, mas eu tenho umas ideias bacanas, bota lá nos comentários do cara, no meu vídeo ou de qualquer canal, se você não tem aquela habilidade de estar aqui na frente das câmeras, ai, dê a ideia, porque a gente às vezes não tem ideia, a gente vê um comentário e diz, cara, que fantástico, comentário, vou fazer um vídeo, e você ajudou, você não ajudou só o canal, você ajudou o esporte inteiro, porque, gente, não tem outra frase, a união faz a força, e não desista, meus jovens, porque é isso que eles querem, tá bom? Vamos persistir, e vamos ficar ali, igual aquela godê, não tem aquela pirazinha, ó, coçando lá do bitolo deles, beleza? Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like, ó, se entregar jamais!